Entrei em 60, saí em 90. Naquela época, quando eu comecei a turma, era pouca gente, muito pouca gente. Era pequena, era dois pavilhãozinhos, só os primeiros dois que existem ali. Então, acho que nós não passávamos lá embaixo, não passávamos de 60 pessoas. Tinha meia dúzia de torneio, mas logo em seguida, eu já entrei, comecei a me preocupar, entrei para o Senai, fui para o Senai de noite. Aí eu entrei já no Senai, lá em Navegates, nas eras de noite. Aí fui, tínhamos, fui assim, fui assim, fui assim, fui, fui indo. Daí começou, aí depois eu já passei para o meu oficial de torneio de cães. Aí depois começou a aumentar já o pessoal, aí eu passei um período para a noite, mas aí eu já era o supervisor da noite, né, da área, do caderno todo. Gostaria de voltar tudo novamente. Eu gostei desde o começo, porque aquele primeiro, claro que a primeira casa era aquele, aquela segunda casa. Gostaria de voltar tudo. Legenda Adriana Zanotto